Seja bem-vindo ao Jotáquadrado. Como já é habitual, estamos na companhia de Joaquim Jorge e Jorge Queiroz. Vamos debater toda a atualidade. Vamos continuar a falar da SCUT, vamos falar também da Seleção Nacional, que são temas que nós temos vindo a acompanhar. E vamos ter outros temas também para debater hoje, como a crise, os níveis de pobreza e outros temas que pode acompanhar. Vamos começar então com o Mundial de Futebol e a prestação da Seleção Nacional. Vamos começar consigo, Joaquim Jorge. Eu ao contrário das pessoas, eu acho que os portugueses não têm bem a noção, se calhar é para se alienarem e não entrarem na realidade, porque agora já se deixou de falar de futebol, já reparou, todos os jornais. Mas eu odeio a dimensão que aquilo tem. Portugal, nós em futebol, é das poucas disciplinas no mundo que somos dos melhores. As pessoas têm que perceber, chegámos aos oitavos de final, sabe o que é isso? Ficámos nas 16 melhores equipas do mundo. Exatamente. 16 melhores equipas do mundo. Se as pessoas não perceberem isso. Depois, vive-se sempre a obsessão do Carlos Queiroz, fantasma secolário. Eu sou português. Gosto, não tenho, não sou nada contra brasileiros. Por isso, eles estão na terra deles, com todo prazer. Agora até sou por eles, em parte. Vamos ver. Eu sou espanhol, eu sou europeu. Agora, outra coisa que aqui acho muito importante que o Queiroz, ao ouvir, falou. Desculpe, o Cristiano Ronaldo tirava-lhe a braçadeira. Não tem perfil. É um grande jogador, um capitão de equipe. Repare, as pessoas ainda não perceberam uma coisa. Quando estão na Seleção Nacional, estão a representar-me a mim, a si, o país. E um exemplo para o meu filho e para outros, com valores, ética, postura e educação. Não tem perfil para isso. Portanto, o dinheiro não é tudo na vida. Acho que ainda é muito novinho, ainda é muito verdinho. Mas o mal, quem é que o pôs? A capitão de equipa foi o secolário. Pois é, percebe. Tinha que ser outra pessoa. Mas há aqui jogadores de grande nível. Como, por exemplo, o Eduardo, que não era conhecido. É que a gente, para ser conhecido, tem que ser desconhecido. Porque se é conhecido, sempre foi conhecido. Quer dizer... Antes de ser conhecido, tem que ser desconhecido. Pois, mas os outros já eram. Pois, exato. E repara, outro, não sei, o Carvalho. Ricardo Carvalho. Dizer que o Ricardo Costa jogou mal é mentira. O Ricardo Costa jogou a defesa direito com o Mourinho, em Aberdeen, e ganhamos a taça UEFA pelo Porto. Eu vi esse jogo em Valência. Ou se vi da Sabuero. Percebe. Ou seja, ficou satisfeito, então, com a prestação da nossa seleção? Não, não. Não fiquei satisfeito. E acho que o Queiroz, aparentemente, pode ter cometido alguns erros. Mas, ao pôr o Pepe, eu percebi a cabeça do Queiroz. O Pepe conhecia os jogadores espanhóis que jogam na Liga. Percebe. Ao pôr, sei lá, uma defesa fez bem. Porque nós não temos equipa para jogar com a Espanha. É a melhor equipa do mundo, a trocar a bola e a roubá-la aos outros. Escondê-la. Vê o que fizer. Escondê-la. Percebe. Não temos jogador. Outra coisa que fez bem foi o Deco não jogar. Já foi. O Deco ainda vai dizer mal da seleção nacional quando for para o Brasil. Ouça o que eu estou a dizer. É a ponta aí. Concorda com isto, Jorge Carvalho. Concordo 100%, porque, como diz o Joaquim Jorge, e bem, nós somos dos melhores do mundo em futebol. Agora, daí a sermos os campeões do mundo, acho que é... Só porque perdemos que a Espanha já... O selecionador passou de bestial a besta, como se costuma dizer, usando um termo popular. Antes de nós, a Itália foi embora, a Inglaterra foi embora, foi embora as seleções... A França. A França. Portanto, foi um exemplo importante. Acho que nós cumprimos. A Grécia também. Claro que nós ambicionávamos sempre... Exato. Nós devemos sempre ambicionar mais. É natural, claro. Ninguém quer ficar... Quando se vai para uma competição, é para tentar chegar... Agora, vamos ter a noção da nossa dimensão. Nós ficamos entre as 16 milhões de equipamentos do mundo. É muito bom. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Posso lhe fazer uma questão por parte? Claro que sim, claro que sim. É que aqui também as pessoas esquecem. O Queiroz é muito melhor. O Madeiro, o que é que está ali ainda a fazer? O Gilberto Madeiro. O que é que ele está ali a fazer? Aliás, eu acho... Que dê um lugar ao outro. Eu penso, e já disse isso uma vez, eu penso que os problemas da seleção nacional não estão no treinador, estão na federação. Mas repare, só uma questão. Estamos aqui na fratura do econômico. Como é que é possível a seleção nacional não ter um campo para treinar? Exatamente. Como é que é possível? Lá andam sempre aos caídos a pedir. A seleção nacional devia ter toda... Eu pagava todas as condições para ser a melhor. Porque nós tínhamos recebido muito dinheiro. Exatamente. Pelas classificações, por ir ao europeu. Fomos vice-campeões europeus. Aliás, criticou-se, e com razão, as declarações do Cristiano Ronaldo. Mas mais criticado do que as declarações do Cristiano Ronaldo, que foram a quente e foram de um jogador que estava aborrecido com o resultado, fez as declarações do Madail no final do jogo. Num agrado, parece que estava numa prisa. Parece que estava na prisa, um agrado de agrado, e não dizia coisa com coisa, parece que estava gago. Isso parece... Ele fez-me lembrar um presidiário. É, exatamente. Cheio de medo. Aquilo é uma forma ainda mais sibilina de atacar uma pessoa. Exatamente, completamente. Nunca ouvi ao lado do Queiroz. Claro. Foi eu que o escolhido. Nunca ouvi ao lado do Queiroz. Desculpe-me. O Eduardo foi o rosto da seleção e também um dos melhores jogadores em campo, não é? Há que dar mérito ao nosso guarda-redes. Levávamos seis ou sete. Exatamente. Acham que o guarda-redes viu-se no jogo, deu tudo por tudo e defendeu grandes lances. Acham que a equipa estava ao mesmo nível que o nosso guarda-redes? Eu acho que sim. A nossa equipa esteve bem de uma forma geral. O problema é que... Mas aquela troca... Escreveu-se direito por linhas trocas, linhas tortas, porque dizia-se que o guarda-redes era abaixo do nível da equipa e foi ao contrário. Mas sabe que a vida desse homem é espetacular. Ele teve que ganhar para a mãe, o pai morreu, e ele morreu ao lado do pai, morreu ao lado do pai, só que seja. O pai morreu ao lado dele. Sim, um desastre de viação, é transmontano, mas tem garra, tem carreira, se calhar não era capaz de ter passado. Foi sempre preterido. Já viu que é um jogador destes? Veja bem, foi às captações do Porto e do Sporting e não ficou. O que é que aquela gente está ali a fazer? Uma pessoa que não escolhe um jogador destes devia ser... Claro, claro. Sei lá, está a ver, está a ver. Porque hoje, de verdade, a mãe é a minha vida. Eu acho que na geral a seleção esteve tirando um ou outro elemento que há sempre... Em 23 jogadores há sempre uns que têm as coisas que saem melhor, correm melhor do que outras. Quer dizer, agora, nós acho que toda a seleção, de uma forma, já esteve bem. Aliás, se disse aqui, aquilo que o Joaquim Jorge há um bocado também já tinha dito, eu achei muito bem, por exemplo, que a década nunca mais jogasse. A partir do momento em que faz aquelas declarações a meio do campeonato. Uma coisa é declarações no final do campeonato. Agora, na meia de verdade não pode fazer. Não sei se foi por lá que a esquerda, por lá que a direita, não sei porquê foi. Mas fez bem e não jogou. Claro, deixa-me dizer aqui uma coisa. Há aqui uma coisa que eu até pedi para falar hoje, a última hora, que é a verdade do jogo. Isto é lamentável. O futebol usa as tecnologias como publicidade, marketing, tudo, para se falar, repare, toda aquela encenação, no início, toda aquela cerimónia. E não se consegue usar o olho de falcão, que é o walk high, que é usado no ténis, no críquete, que é para nós vermos se a bola está dentro do voto ou não. Isto parava poucos segundos, a Inglaterra foi roubada. O México também. E Portugal era off-side e não se viu. Estava em off-side. Aliás, hoje deu uma reportagem em que a TV brasileira tem essa tecnologia e demonstrou que o homem estava 18 centímetros à frente. Acho que deveríamos utilizar isso no futebol, sobretudo nestas grandes competições, não é? A verdade do jogo. Não, e nas balizas, vê-se... Tudo o que seja para dar a verdade ao jogo, à competição, acho que deve ser... Então, a gente sabe, e no fundo, basta, como ele dizia bem, basta ir atrás de outras modalidades que já os estão a aplicar. Exatamente, exatamente. Não, mas eles não querem parar o jogo, mas repara, o problema é que... Mas, todos os menos, o jogo acaba por ser parado na mesma, porque a discussão que há em campo depois do lance, que é um bocado polémico, não é? O problema das instituições, desculpe com todo respeito, e são velhos. Estão completamente ultrapassados. Faz-me lembrar o provedor da justiça. Só vai para lá depois de ter sido tudo e mais alguma coisa. Já não tem força anímica para andar. O Joseph Blatter, é assim que se diz, sucedeu ao João Avalanche, que já estava caquético. Repara, tivemos um jovem, que é o Michel Platini, que já conseguiu alterar duas regras de jogo, que é, quando se atrasa ao pé e falta, sobe o erro, e há outra, que eu não me estou agora a recordar. E ele quer impor uma regra, que é de, nos últimos, não sei se são 5 minutos, ou 3 minutos, ou 4 minutos, não poder fazer substituições porque é antijogo, e não o deixaram. Mas depois deste Mundial, se calhar vai-se falar, porque, como já referiu, muitos lances polémicos com a Inglaterra, com o México, se calhar a verdade do jogo, não é? Vai estar na ordem do dia depois. Não digam que não vão pôr a morte súbita, que isso era uma coisa, era um escândalo. Eu, por exemplo, não acho que um jogo devia-se acabar por penalti. Desculpe, Sr. Conto. Pois? Não, está ali. Já foi por sorteio. Mas uma coisa é certa. Por sorteio. Já, já. Mas uma coisa é certa. Por sorteio também. Eu entro sorteio, eu entro sorteio.